Comandante Utsu fazendo um voo noturno, é muita loucura, loucura mesmo! Acabou que tem um dia todo pra voar, vai voar de noite! É só o Utsu! 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 Olha aí! Papai que tava numa vontade que a boca dele tava sequinha assim ó, igual um papai caindo! Nossa amigo comandante Utsu se aproximando para o pouso! Pouso noturno! Muito bem meu amigo comandante Utsu! Aê meu amigo Utsu! Aê meu amigo Utsu! Até que enfim! Comentando aqui, você tem um dia todo pra voar, vai deixar pra voar de noite! E aê meu amigo, o que você achou do voo noturno? A boca tá assim igual o papai! Aê meu amigo Utsu! Aê meu amigo Utsu! Fui! Fui! Fui!